Oi turma dos terceiros anos A, B e C. Estamos todos bem, não é isso? Graças a Deus, não vou nem perguntar porque eu já acredito que vocês estejam todos maravilhosamente bem, ok? Hoje nós vamos para o componente curricular de Geografia, exatamente no dia 16 de setembro de 2020, certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a consolidação da página 311, lembram? Cidadania no dia a dia, atividades de leitura e registro no caderno das seguintes alternativas. Lembram? A agenda bem explicada e a Tia Yolanda também fez o comentário, não foi isso? Então, gente, o texto fala do respeito ao patrimônio público. O que é isso, professora? Nós não podemos, não é? Desrespeitar o patrimônio público. O que é patrimônio? É todo o bem, móvel ou inóvel, que nos traz um passado, que serve de história, que serve de conhecimento. Ok, queridos? Então, nós temos na página 310, não é? A manutenção do patrimônio degradado, certo? Aqui, ó. E na outra página, a gente já tem aqui os patrimônios particulares, não é? Qual é a diferença? Nós, quem está sendo bem cuidado e quem está sendo degradado, degradado? Quem é? É o patrimônio público ou é o patrimônio particular? Não é isso? Era essa a questão que a Tia Yolanda queria propor para vocês. Para vocês poder aguçar a mente de vocês. Legal? Então, vamos lá para o item A, página 311, a resposta registrada no caderno. Ok? Os patrimônios públicos e particulares retratados nas fotografias das páginas 310 e 311 estão sendo respeitados? Justifique sua resposta. Vocês aí teriam que falar dos dois. Por quê? Porque o patrimônio público, ele não estava sendo respeitado, ele estava sendo depredado. Não era isso? E o patrimônio particular, que era o quê aí? A parte da escola estava sendo bem cuidado, sim. Haja vista que as pessoas estavam utilizando para o seu conhecimento, para a prática de esportes. Legal? Vamos para o item B. Em sua opinião, o patrimônio público do município onde você mora é respeitado por todos os moradores? Se a sua resposta for negativa, como isso poderia melhorar? Quais são os patrimônios públicos que nós temos no município de Cascavel? Nós temos a estátua do seu Edson Queiroz, nós temos o monumento da estátua Nossa Senhora do Ovo, não é? Então, a gente tem outros. Nós temos a nossa praça pública, que ela está sendo, sim, não é muitas vezes desrespeitada pelas pessoas. Que aspectos poderiam melhorar? Tia Yolanda viu muita resposta bacana e amou o que vocês registraram, tá certo? O item C. De que maneira você demonstra respeito pelo patrimônio público do município no qual você mora? E pelo patrimônio da escola, como você faz para respeitar o patrimônio público encontrado em praças, na avenida, no centro da cidade? E como você faz para respeitar o patrimônio dentro da escola? É isso que a Tia Yolanda queria que vocês escrevessem. Muita coisa bacana! Juliana Barbosa, você como sempre, arrasa a minha flor, tá certo? E os outros também. Tia Yolanda está sentando aqui da Juliana, porque vocês sabem, né? Que em tempos de pandemia, com aulas remotas, nossa cabeça já está, ó, assim. Mas já tudo certo, tá bom? Agora, nós vamos fazer juntinhos, aqui na nossa videoaula de hoje, a atividade da pasta 312. 12, lápis e borracha na mão, atenção redobrada, vamos lá. Coloca a data de hoje. Qual é a data, meus amores? 16 de setembro. Não esqueçam disso, tá bom? Vamos lá. Primeira questão. Observe o quadro abaixo. Em seguida, siga os comandos e descubra as dicas para utilizar os serviços públicos de maneira correta no dia a dia. Depois, complete as frases. Mas antes da gente resolver a atividade, a tia Yolanda queria fazer uma leitura com vocês. Vocês vão ver. Parece simples, mas vai ser uma leitura prazerosa. Vai ser uma leitura gostosa de se fazer, tá certo? Então, você aí do outro lado da telinha, acompanha comigo o painel de sílabas para a gente poder fazer essa leitura bem bacana. Vamos lá? Podemos, ó. Agora, a gente vai descobrir, foi legal essa leitura? Não foi, gente? Algumas vezes a gente falava a sílaba e a gente encontrava algumas palavras, né? Lembrando que a gente tem aqui uns comandos. Nós temos a letra, certo? Aqui, ó. Que nós chamamos de colunas, de linhas, desculpa. E temos os números, que é o que nós chamamos de colunas. Então, a gente lê assim, gente, olha. E1, B1, C1, B1 e A1. Vamos lá? Vamos decifrar as palavras, tá certo? C1, 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 C1. É um mais de sete. Quando dei? De sete. Olha aqui. Qual foi a palavra que eu descobri? Ligados. Vamos completar a frase. Mantenha ligados somente os... Agora. É dois. Cadê o dois? Será que é o é dois? É dois. É dois. Depois. C quatro. C quatro. É seis. É seis. E D três. D três. Que palavra eu tomei? Aparelhos. Ok? Então, como ficou a frase? Mantenha ligados somente os aparelhos elétricos que estiver utilizando no momento. Ok? As palavras descobertas foram ligados e aparelhos. Vamos lá. Passemos para o item B. Nós vamos agora... A cinco. A cinco. A cinco. Fecha. Não é? E depois nós vamos em C. Sete. Certo? Qual foi a palavra que nós descobrimos? Feche. Ok? Feche a torneira da pia do banheiro enquanto ele estiver. É um. É um. B sete. Olha aí. B sete. Depois. É seis. É seis. É aqui o seis? É, não é? É seis. Depois. É quatro. Gente, aqui não. É quatro. É quatro. Deixa eu só conferir aqui. A um. A um. Aqui, ó. Seria o que, ó? Eis. Có. A gente marcou có. Escovando os dentes. Não é isso? Então, vamos lá. Feche a torneira da pia do banheiro enquanto estiver escovando os dentes. Certo? Passemos para o item C. E dois. E dois. Aqui, ó. A. Não é? E dois. C quatro. C. Um, dois, três, quatro. Aqui, ó. C quatro. Certo? E agora, D cinco. D. Olha. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, ficou com a palavra apague. Então, apague a luz, apague a luz ao sair de um. Vamos lá. A três. A três. Am, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, E sete. E sete. E depois, D um. Que o palavra eu escrevi. Um, dois, três. Ambiente. 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 Então, completando a frase. Apague a luz ao sair de um ambiente. Ok? Passemos para o item D. Nós vamos agora de E dois. E dois. A gente vai fazer assim, ó. Ladinho. E dois. B dois. Certo? A quatro. A quatro. E agora, D um. Aqui, ó. Então, ficou o quê? Aproveite. Olha aí. Aproveite a luz do sol para não precisar. Agora, vamos lá. E dois. E dois. C três. E D quatro. Aproveite a luz do sol para não precisar. A, sim, B. Olha aí. As lâmpadas durante o dia. Legal a nossa atividade? Então, a gente agora vai reler todas as traças. Mantenha ligados somente os aparelhos elétricos que estiver utilizando no momento. B, feche a torneira da pia do banheiro enquanto estiver escovando os dentes. C, apague a luz ao sair de um ambiente. D, aproveite a luz do sol para não precisar acender as lâmpadas durante o dia. Agora, vamos para o item dois. Qual das atitudes descritas na atividade anterior você tem em seu dia a dia? Converse com os colegas, no caso, com os pais e agora comigo, não é? Qual dessas atividades você mantém ligados somente os aparelhos que estão sendo utilizados? Você fecha sempre a torneira enquanto está escovando os dentes? Você apaga sempre a luz ao sair de um determinado ambiente? Ou você aproveita a luz do sol sem precisar acender as lâmpadas? Você pode aí, pessoal, na questão de número dois, colocar, por exemplo, frase A, frase A, B, C. Quer dizer, tia, eu faço todas, tia, eu só faço o que está escrito na frase A e na frase B, tá certo? Não precisa você escrever a frase por completo, não, tá bom? Só coloca lá o item, ok? Questão número três. Escreva outra sugestão para conservar ou utilizar os serviços públicos sem desperdício no seu dia a dia. Agora é com vocês. Vocês vão realizar a atividade que a gente já fez aqui na videoaula, na questão anterior e vão retratar as outras questões. Faz um registro fotográfico bem bacana para a tia Yolanda, tá certo? E manda para mim, porque eu vou amar de paixão, tá bom? Tia Yolanda ama fazer seus caprichos. E até a nossa próxima aula do nosso componente curricular de geografia. Fiquem com Deus e um abraço a você e a todos os seus familiares. Bye, bye, gente!